Esse cachorro ali tá assustado me vendo, se eu não me atacar, tá bom. Rapaz, aqui que o helicóptero subiu, já foi também, mas tá bom. Vamos, vou ver como diz o Paraguai. Vai senhor, irmã, tudo bem? Lá naquela parte, lá tá chovendo, tá vendo aquela parte branca e a outra escura? Lá tá chovendo demais, né? Bom, 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 apesar que dá pra nós dar uma volta aqui, uma caminhada, né? Beleza, como diz o Paraguai. Bom, vamos ali, é... Ó o homem da refrigeração. Só tinha um helicóptero, né? Só. O que eu tô vendo aqui? O aeroporto do Paraguai, ali é o Paraguai, viu, pessoal? Queria ver de perto esse helicóptero pra mostrar pra vocês, mas... Ainda vamos ter outra oportunidade, tá?